Música Salve galera do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer para vocês aqui mano uma coisa muito legal que eu vi aqui na torre de vigia beleza e decidi trazer para vocês aqui mostrar os itens e o que a gente está enfrentando lá agora nessa torre de vigia beleza então se está chegando no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade mano ainda bem que eu trouxe uma vinha aqui o personagem acabou de ficar com sede né nenhuma novidade para a gente poder ir para lá a gente vai precisar do barco tá galera já tem vídeo no canal ensinando como que faz a montagem do barco e tudo mais então vamos lá se bora beleza e agora aqui ó tem essas áreas né que são a pedreira de areia e a torre de vigia libera a ilha morta né e essa torre de vigia que a gente vai estar indo lá agora pode ver que está aí está dropando alga e olha o tanto de alga que está dropando aqui galera para quem está precisando aí da alga para poder estar fazendo laboratório vamos aqui que tem bastante e chegamos aqui mano olha que da hora sucesso olha o tanto de alga que tem aqui mano e olha os inimigos que são daqui ó é os carinhas antes eles tinham pé de pato mano por que não está tendo mais pé de pato o que aconteceu nossa ah veio os dois cadê os pés de pato hein mano isso aqui é lixaiada para a gente recolher vem parafuso esses baratos aqui recursos encontrados é ver o fiação não veio o parafuso dessa vez rapaz e está chovendo aqui está caindo os trovão até uma travada eu percebi que meu jogo está fluindo bem melhor sem o som do jogo tá mano olha como é que está legal isso daqui hein velho vamos ver que ele não viu a gente eu vou fazer o seguinte esse aqui que está com o facão eu vou bater nele primeiro que o facão não dói mais né beleza toma auto cura na vida eles não dropam nada tá galera não dropa nada eles somem o corpo deles depois ó vamos ver quantas algas a gente vai conseguir aqui viu eu fiz um vídeo mostrando como conseguir algas e não mostrei esse local né velho a galera comentou lá no vídeo olha lá o pé de pato olha lá o pé de pato olha lá o pé de pato e aí pé de pato olha lá o pé de pato olha lá o pé de pato receba o que é teu gratuito não paga e eles são tudo com arma branca toma receba o que é teu vamos pra cá aqui eu acho que não tem mais nada não não dá pra gente sair olha o tanto de alga moleque vamos ver mais duas subiu mais uma vamos ver que eu acho que tem mais inimigo pra cá viu tem mais sucatas aqui pra gente pegar não achou nada não achou nada tadinho o gerador que a gente colocou ali na torre de vigia recursos encontrados perfeito vamos aqui por baixo agora mais algas tem ali olha os patins os pés de pato quem que tá com a melhor arma vamos bater nesse aqui que ele tá com mais energia pronto opa cuidado aí jovem já era fio os patins foram assados vamos aqui agora no pegar as algas eu acho que a gente pegou tudo beleza olha o acampamento deles aqui bem interessante mesmo legal gostei mochilinha militar com as coisas aqui então ó borrachinha parafuso e fiação mano a gente praticamente conseguiu os itens aí pra tá liberando a torre de vigia lá da delegacia né mano que pede essas coisas eu acredito que foram isso ó tá então é sempre bom você tá vindo aqui nessa torre de vigia aparentemente ao mesmo tempo lá né não aparece o tempo no mapa de resetar ó as gaivotas que eu chamei de pombo beleza olha aí a gente ganhou 14 mano algas então vem muito mais algas aqui do que nos outros lugares beleza então um vídeo bem curtinho aí bem interessante mostrando pra vocês pra quem não sabia de como que funciona certo se que chegou no canal através desse vídeo a gente se inscreva seja muito bem-vindo barque as notificações pra não perder nenhuma novidade deixa o likezão aí pra fortalecer beleza um grande abraço fui e aí e aí e aí e aí